Ai, Cristina, eu ouvi os gritos. A situação é quase que insustentável, mamãe. O casamento está para acontecer. Eu já encomendei os comes e bebes, já mandei distribuir os convites. O Rafael não pode voltar atrás. O Rafael sabe. Ele tem quase certeza que fui eu que amei a situação para Serena ser vista aos beijos com o Guto. Ele me acusou. E você? Eu neguei, é claro. Mas o Rafael esteve com o Guto, mamãe. E o Guto exigiu dinheiro, mas o Rafael não quis pagar. Temos que ajudar o Guto a fugir. Ai, ai, fizemos mal. Pensando que seria melhor o Guto ficar na cadeia. Eu... Eu tenho um dinheiro. Toma. Use com o Guto. E depois da fuga, o que faremos? Eu... Eu... Eu penso numa eliminação definitiva. Oh, não, não, mãe. Não, eu não quero ir tão longe. Cristina, não há outra alternativa. Temos que eliminar o Guto. Agora, já carrega a morte da Luna nas costas? Por que tanto pudor? Com a Luna foi diferente, mamãe. Foi quase um acidente. Mandei o Guto roubar as joias e o Guto atirou na Luna, mas eu não pedi para atirar. Cristina, eu sinto que é ele ou você. Ou tiramos o Guto do caminho. Ou ele vai falar tudo o que sabe sobre a morte da Luna. Vai ficar no caixa coisa nenhuma. Vai, vai embora isso sim. Vai, vai, vai. Eu já imaginava a sua reação. Por isso eu trouxe esse policial. Não pode tomar no restaurante. Esse restaurante aqui é meu. Eu sou casado com a Olivia. E como ela está de cama, eu vim ajudar. E além do mais, a minha filha, que é menor de idade, está sem um acompanhante decente. O que é isso? Eu sou decente. Também sou decente. Para você, francamente. Mas te põe para fora a ponta pé. Você me assalou, terá que ir à delegacia. Então eu não cozinho mais. Pronto. Oxe, sem comida não tem restaurante. Vitório, todos nós precisamos desse emprego. Eu saí do clube e vim trabalhar aqui porque você me chamou. Vitório, agora que eu resolvi casar, vai afundar o restaurante? Vitório, mamãe depende de todos nós. Todos moram na pensão. Vitório, é o restaurante da mamãe. Eu não estou tanto por ele. Não vamos perder todos os clientes agora. Veja, já estão até olhando. Vamos combinar assim. Eu anoto toda a entrada de dinheiro e a mamãe acerta a conta com o papai depois. Por favor, Vitório, não deixe a cozinha do restaurante. Pela mamãe. Nina, vamos para a panela, vamos. Olha, olha aqui. Não pense que levou a melhor. Amanhã você não pisa mais aqui. Ouviu? E aí E aí E aí E aí E aí